Sou a enfermeira Luzinete, do Centro Cirúrgico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Vou falar um pouquinho sobre o posicionamento cirúrgico. O posicionamento cirúrgico é um procedimento executado por profissionais de enfermagem, em conjunto com a equipe anestésica e cirúrgica, com o objetivo de facilitar as atividades de toda a equipe. A exposição adequada do sítio cirúrgico, propiciar ventilação e via aérea pérvia, proteger músculos, nervos e proeminências ósseas. As complicações do posicionamento são chamadas de lesão por posicionamento cirúrgico, que podem resultar em dor, danos em nervos, comprometimento cardiovascular e pulmonar e até síndrome compartimental. As lesões podem aparecer até 72 horas após o procedimento cirúrgico. Dentre os riscos para lesão por posicionamento cirúrgico, temos dois fatores, intrínsecos e extrínsecos. Dentre os fatores intrínsecos, temos idade, peso, comorbidade. Dentre os fatores extrínsecos, temos o tipo de anestesia, posicionamento e duração da cirurgia. O posicionamento cirúrgico é um dos principais indicadores de qualidade da assistência perioperatória, pois garante a segurança do paciente durante o procedimento. Conhecer, então, os fatores de risco e realizar uma boa avaliação, facilita na tomada de decisão para a implementação de medidas de prevenção, como o uso de posicionadores, superfícies de suporte, coberturas para proteção das proeminências ósseas, a fim de minimizar os riscos, pois as lesões por posicionamento cirúrgico são preveníveis.